A atenção foi dada a partida para o quarto pare do programa. Várias competidoras buscando a primeira colocação, ali por dentro vai tomando a ponta, Bombay. Vai livrando o meio corpo, um corpo inteiro de vantagem, avançando, Bilt Dauter, tomou a segunda colocação e tenta descontar sobre a ponteira. Assim vão contornando a curva de chegada. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final, Bombay virou na frente, mantém cabeça e pescoço de vantagem. Cá por fora, Bilt Dauter, avança, tomou a segunda e tenta descontar sobre a ponteira, Bombay, mantendo um corpo inteiro de vantagem, Bilt Dauter, corre em segundo e tentando descontar e Bombay, mantendo um corpo inteiro de vantagem, um de luz de vantagem, fugiu mais agora, dois corpos de vantagem, vão se aproximando a seta dos 200 metros finais e na ponta, Bombay, mantendo dois e três corpos de vantagem para Bilt Dauter, correr em segundo na ponta, Bombay, mantém dois e três, aproximam-se do vencedor, cruzam a faixa final, Bombay, Bilt Dauter, Borninger Point, a compreendora Bilt Dauter,